O Francisco Wagner Monteiro é coordenador da CUT na subsede de Bauru e usou a tribuna da Câmara nesta sessão ordinária para pedir a realização de uma audiência pública para a discussão da falta de leitos hospitalares aqui na cidade de Bauru. Quais são as sugestões de vocês, Francisco? A sugestão é que a gente faça um grande pulo de forças, de autoridades, dos vereadores, de prefeitos, de Bauru, da região, secretários e tirar uma estratégia, um documento a levar para o governo do estado de São Paulo, ao secretário de saúde para que aumente os recursos de leitos na cidade de Bauru. Isso é a solução definitiva. Fora disso, nós estamos procurando medidas paliativas, que é com a pressão a FAMESP libera a vaga. Então nós vamos ter que a todo momento ficar fazendo barulho. Nós não queremos isso. Todo momento tem que ter mobilização. Fizemos quatro mobilizações na diretoria, fizemos uma na frente daqui da Câmara dos Vereadores no sentido de apelar, de que nós temos que buscar solução. Bom, se você começa a fazer barulho, aí a FAMESP vai liberando vagas. Quem está pagando? Não sei. Deve ser o governo do estado. Se o governo do estado com pressão está pagando, nós precisamos ir lá e tirar uma estratégia de atuação em Bauru, o qual defina a liberação de vagas quando houver emergência, porque não estão sendo liberadas. A FAMESP tem leitos ociosos e não libera, por isso que as pessoas morreram nos leitos. Isso está claro. E as autoridades têm, ao ocorrer isso se repetir, têm que pedir a prisão. Nós temos que ver o secretário, o prefeito, decretou estado de calamidade, a responsabilidade de quem que é? Da FAMESP? Determina a prisão da direção, ou libera ou está preso. Bom, isso são soluções definitivas. Caso contrário, nós vamos ver o nosso secretário, Fernando Monte, tendo que dizer que o leito é mercadoria e que está comprando. Quando tiver paciente parado no corredor, ele vai ter que comprar da beneficência portuguesa. Aí a gente vai ter que fazer pressão, a sociedade vai ter que se mobilizar, a mídia vai ter que divulgar, aí vem pressão em cima da FAMESP. Aí a FAMESP libera. Não pode continuar assim. Parece que o cidadão está pedindo esmola. O cidadão não está pedindo esmola. O cidadão tem o direito, tem verba do SUS, o governo federal, tem que liberar a verba, tem que fiscalizar o governo do estado. E o governo do estado não pode privatizar a saúde do jeito que privatizou em Bauru, transformou o leito em mercadoria. A compra dessas vagas no sistema hospitalar privado seria apenas uma solução emergencial na sua avaliação? A solução pelo prefeito, pelo secretário Fernando Monte, isso é só porque o município está em estado de calamidade. Aí ele está podendo comprar. O estado de calamidade vai ficar até quando? Porque o paciente no PS vai continuar tendo. Vai continuar tendo fila lá. Então ele vai ter que a todo momento ameaçar comprar, ir para a imprensa. Ó, vou comprar um leito na Beneficência Portuguesa para a FAMESP liberar. Não pode ser assim. Tem que ter um contrato com a FAMESP onde ela seja obrigada a liberar leito. A vida é, em primeiro lugar, depois vem o porquê, como, a burocracia. Primeiro tem que atender, depois tem que ver quem paga. É assim que funciona o SUS. O SUS. Ah, bom, faltou recurso. Peça mais recurso. A saúde pública é assim. E a responsabilidade são dos administradores, seja administrador municipal, seja estadual, seja federal, seja direção da FAMESP ou direção dos hospitais que recebem verba do SUS. Que recebem verba do SUS. A CUT e subsede Bauru tem realizado algumas manifestações para chamar a atenção com relação a essas quase 600 mortes à espera de vagas hospitalares. Além da solicitação pela audiência pública, vocês pretendem continuar essa mobilização pública? Sem dúvida, até termos uma solução definitiva, a ideia não é deixar de fazer movimento. Nós vamos estar sempre denunciando, sempre fazendo manifestações, até que a gente consiga uma solução definitiva. Essa é a obrigação da CUT, é a obrigação dos vereadores, é a obrigação de toda a sociedade, do Bauru Acordô, do movimento sindical, de quem quer ser cidadão de verdade. Por quê? A vítima próxima poderá ser você. Então, se nós não procurarmos uma saída conjunta, amanhã ou depois será um ente querido de alguém próximo, né? Perfeito, muito obrigada pelas informações. Nós conversamos com Francisco Wagner Monteiro, ele é coordenador da CUT, subsede de Bauru e usou o tribuna da Câmara para pedir a realização de uma audiência pública para a discussão desse problema das internações hospitalares aqui em Bauru. Lidiane Oliveira, para a TV Câmara, 15 anos. Verdade, cidadania e transparência. Música 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 Música